A hora de imaginar a Remobília aqui no programa, a hora de fazer aquele garimpo que a gente ama. Quem não ama um garimpo não? É o Rodrigo. O Rodrigo gosta, eu sou apaixonada por um garimpo. Vocês sabem o que está acontecendo fora, aqui no corredor da galeria, um bazar de peças de 15, 10, 5 e 1 real. Dá para acreditar? Tem muita coisa legal, vou deixar uma dica aqui para vocês. Os livros, aqueles livros que a gente hoje usa na decoração, que saíram das estandes para ir para a decoração, 10 reais cada um. Sim, os preços estão fantásticos. E eles são lindos, né? Com capa de couro, tem livros que tem mais de 100 anos. Não, maravilhosos. Então assim, a gente fica aqui a dica, a feirinha vem e vai. Dá a louca no Rodrigo, ele faz a feirinha e ele avisa no Insta. Então fiquem ligadinhos no Insta da Magnália Remobilia, que lá vocês vão saber o dia da feirinha. E hoje vamos falar de quê, Rodrigo? Sim, só uma coisa importante, que como a gente tem bastante rotatividade de produtos, de um, às vezes, num mês, a gente tem duas feiras no mês, às vezes, no máximo, em três meses. Então, quem acompanha a loja no Instagram ali, a gente sempre faz o aluncio um dia antes. Sim, o Rodrigo é o que vem aqui uma vez por semana, sempre tem coisa nova. Ah, com certeza, a gente nunca para de comprar. Nunca para, agora mais do que nunca. E hoje a gente vai falar do quê? Hoje a gente vai mostrar umas peças interessantes. Essa é uma peça de vidro prensado. Olha que linda! Eu sou apaixonada por esses pratinhos que tem esse pé. Para botar doces, botar sanduichinhos. Lindo, lindo. Essa é uma peça interessante. Essa é uma... Aqui, olha, isso aqui, vamos falar um pouco dos vidros prensados. No Brasil a gente não tem mais nenhuma fábrica. As fábricas que tem hoje em dia é na Indonésia e na Itália. Talvez na Europa tenha mais algum lugar, mas tu vê que a qualidade do produto, ele fica bem mais grosso. Sim. São formas onde esses... Esse aqui é um conjuntinho de licor, né? Eu amo essa tua luminária aqui. É uma luminária, se tu precisar ter atenção, que ela tem a data. Olha que linda. É, 1949, Liana. Não, e aqui a gente encontra louças, cristais, objetos decorativos diferentes. Olha aqui, gente, que lindo isso aqui, ó. Esses bulis aqui estão incríveis. Sim, estou com uma pátira bonita, né? Muito. São de metal, mas tiveram um desgaste. Aqui tem uma peça que eu acho muito interessante. A gente tem alguns muranos também. Olha que lindos. Para quem gosta de murano, a gente também... E o murano está super em alta. Sim, é uma peça... Voltou com força total, né? Com certeza. Essa é uma peça linda também, vamos mostrar aqui. Ai, que lindo. É. Essa peça também chegou a semana passada. Não, e é tão bacana a gente colocar essas peças diferenciadas, que são únicas na nossa casa para fazer um contraponto, às vezes com uma decoração mais contemporânea. Da alma na casa, não é, Rodrigo? Sim, com certeza. Pois é. E o que mais que a gente pode falar hoje aqui? Ó, gente, os livros que eles estavam me inserindo são todos desse estilo, né, Rodrigo? Sim. É, se for da mulher, assim, são livros de capa... É, algumas de tecido, né? Não, eles são... Mas eles estão muito bonitos na decoração, tu pode botar um vaso em cima deles. Sim, dá aquela ideia de que é uma casa que tem história. Com certeza. Com certeza. Então, a gente sempre tem histórias. Sim, sim. E aqui, então, na Magnolia Removília, a gente encontra luminárias, espelhos, tapetes, louça, cristal, murano, prataria, enfim, tudo aquilo que vai fazer a diferença na decoração e essa mistura que é bacana na decoração, né? Com certeza. Com certeza. Então, todo mundo convidado para vir na Magnolia Removília, na 24 de outubro, número 1600, na galeria, em frente à Banca do Silvio, passando a Igreja Amazônia, senhora auxiliadora à direita.